Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a letra T. A letra T tem um som igual ao barulhinho do relógio. Ela vai fazer tch, 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 e o relógio faz tch, 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 tch. Então, toda vez que a gente ouvir tch, é porque tem uma letra T. A letra T pode se juntar com as vocais A, E, I, O, U. A, U, T, A, T, 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 E, I. A, T, I, 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 I Cigre. Cigre. T. O. M. A. T. E. T. M. A. T. T. Tomate. 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 T. U. K. A. M. O. Tu. Ke. No. Tu. Ke. No. Tu. Ke. No. Tu. Ke. No. E é isso aí, amiguinho. Por hoje é só. Vejo você no próximo vídeo.